Então deixa o galo cantar e vem com a gente, hoje quarta-feira, um dia maravilhoso pra todos nós. O galo canta mais animado hoje porque tem presente. Tem presente. Tem presente. Que presente será esse? Já tá ali, Maicon, já tá ali balançando a caixinha. Já, já a gente vai mostrar agora, pode? Vamos mostrar? Cadê? Ó. Hum, tem novidade chegando aqui. Ó o presente, gente. Obrigada, Maicon. Valeu, Maicon. Maicon do nosso comercial. O que é isso, parceiro? Você mandou pra mim? Olha, eu tô surpreso aqui também. Será que esse presente... Será que é meu ou seu? É. Ou é pro... Tem nome aí, dá uma olhada. Ó. Marcelo, Mariana e Manuela. Que lindo, gente. O que será que é isso, hein? Que lindo. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais e a gente vai abrir hoje ainda, né? É isso aí. Pode participar você também aí de casa. Manda pra gente o que você acha que é. Se... O que você acha que é um pão de queijo, se é um café da manhã gostoso, que o Marcelo trouxe lá da casa dele, que a Júlia preparou. O que será que é? Pode participar. Vamos entrar nessa brincadeira. A gente quer conhecer você que tá aí do outro lado. O número já tá aí na tela. 98222-0016 pra você participar. 99222-0016 pra você participar.